Olá iluminados, tudo bem? Hoje resolvi gravar um vídeo para explicar algumas coisas seriam algumas reflexões de como eu vejo as coisas uma amiga do canal a Sueli e mais uma outra pessoa fez uma sugestão após o último vídeo em que eu falei que as citas acabaram o material do Dárcio de gravações, de palestras, terminou então eles comentaram se eu poderia ler alguma coisa e falar um pouco do que eu penso do meu conhecimento bom, eu não sou o Dárcio o Dárcio foi uma expressão que apareceu aqui e teve aquele conhecimento, tudo aquilo então eu senti que eu deveria falar alguma coisa eu já escrevi muitos textos eu gosto de escrever então eu escrevi um texto para ajudar a concatenar um pouco as ideias, deixar um pouquinho ajustado e eu vou ler esse texto para vocês porque é mais fácil para mim eu escrevi, mas eu vou ler para vocês e vocês depois, se quiserem podem comentar fiquem à vontade para perguntar se vocês quiserem sair do canal ou indicar para alguém fiquem à vontade tá bom? é apenas uma reflexão então vamos lá meu amigo Dárcio sempre foi uma figura para mim sem dúvida sua presença em minha vida foi um divisor de águas graças a ele pude pesar meus limitados conhecimentos na verdade percebê-los como realmente são um monte enorme de nada foi um choque para mim afinal eu me achava detentor de um bom conhecimento espiritual principalmente por estar na época ligado ao movimento cardecista todo aquele material que o Dárcio me deu impressos de um periódico que ele fazia o facho de luz torceu totalmente a minha cabeça e gerou os maiores conflitos existenciais e ainda hoje em 2024 gera com uma frase simples Deus é tudo como tudo ele queria mostrar a nossa realidade verdadeira que somos espíritos e que a matéria é puro nada quando eu ouvia falar sobre isso eu pensava comigo esse cara é louco como assim a matéria não existe eu sou Deus nossa que viagem mas uma coisa eu acreditava que não existia o acaso e por acaso os temas como a física quântica estavam começando a ficar em alta e logo começou a validar algumas das afirmações que o Dárcio até então eu comecei a estudar um pouco mais mais a metafísica e a física quântica longe de mim afirmar como especialista em ambos os temas mas uma leitura leve ajudou a desenhar alguns conceitos com o tempo pude perceber algumas coisas que eu achava supostamente espirituais mas que estavam cercadas do material e mais ainda como ritos que eu acreditava fazerem sentido daí foi o meu desvelace com o kardecismo que é uma ótima filosofia e um dos movimentos que eu mais respeito mas para mim perdeu todo o sentido diante deste novo cenário que até então não era percebido por mim desde pequeno eu não aceitava muitas diretrizes das religiões como missas velas ajoelhar promessas e pedidos infinitos a Deus não entendia como Deus que sabia de tudo precisava me ouvir implorando por sua ajuda como a figura de Jesus foi perseguida e assassinada pelos humanos que ele tanto amava seria tudo uma grande mentira ao conhecer esse lado metafísico do Dárcio já que eu conheci o Dárcio humano antes fiquei surpreso e encantado com aquele conhecimento fluido e com suas certezas absolutas não demorou para que eu começasse a questionar seus ensinamentos e os conflitos sãs aconteceram para mim eu tinha entendido essa coisa de que Deus é onipresente onipotente onisciente oniativo e tudo bem quanto a isso mas a vivência espiritual me é difícil e acredito que muitas pessoas pensam e sofrem o mesmo uma culpa por não conseguir meditar abstrair e ver Deus em tudo e tudo bem quanto a isso não há nada de errado com isso afinal é a nossa realidade sermos um com o Pai o problema começa quando queremos humanizar as coisas dizendo que Deus é isso ou aquilo que Jesus foi assim ou assado não importa verdadeiramente não importa pois percebi que o apego às certezas sejam lá o que forem é o que me faz sofrer e saber que faço parte do todo de alguma forma é libertador pois posso ser o que eu quiser e nada me impedirá de pensar e quando expresso esses pensamentos como o Dárcio fazia existem aqueles que perguntam mas se Deus é bom porque o mal existe porque as guerras a fome a dor eis aí a armadilha da matéria queremos formatar Deus a nossa forma humana de pensar e como caindo quando caímos nessa armadilha o sentimento de revolta vem forte e acabamos nos decepcionando com tudo não é fácil explicar isso aliás é impossível porque a matéria e o espírito são como água e óleo não se misturam e não se entendem é um dogma uma verdade absoluta dentro da metafísica que cuja definição é essa estar além do físico do concreto do material tudo que é escrito e falado é uma tentativa de se fazer entender de se fazer as pessoas perceberem essa verdade muitos não conseguem e não conseguirão ver isso mas não importa o que deve importar a todos nós é que somos espíritos livres que quem nos nos prende somos nós mesmos nossos pensamentos em acreditar em coisas ruins da humanidade em acreditar que são definitivas ou definidoras de nossos pensamentos a luz da verdade espiritual nunca será provada pela ciência pela física ou matéria mas ela pode ser percebida pelo nosso espírito que sentimos existir quando pensamos fora da caixa material quando olhamos para dentro e sentimos que há algo mais algo bem maior e que querendo ou não somos partes dele indivisíveis e inseparáveis é isso então meus amigos isso é um uma reflexão uma vontade que me deu hoje de escrever isso e de gravar para que vocês tenham um pouquinho da ideia da forma como eu penso difere um pouco bastante até mesmo do que o Darcio fala mas é um pensamento meu e cada um eu acredito que tem o seu pensamento para mim o que vale é essa liberdade a liberdade de ser o que eu quero ser o que eu pretendo ser só depende de mim não depende de ninguém se eu não fizer as forças se eu não me movimentar nada vai acontecer tanto o que eu é que eu que eu que eu eu que eu